Opa e aí galera do YouTube, beleza? Aqui é o Gauss com mais um vídeo no canal E hoje eu vou falar sobre um jogo diferente que eu não costumo postar aqui para eu jogar bastante Que é o Yu-Gi-Oh! Duel Links E eu vou mostrar uma coisa que aconteceu comigo 3 vezes hoje Eu estava jogando duelo ranqueado E eu tive problema 3 vezes, eu não sei se é bug do jogo Ou se é algum tipo de hacker que o adversário usou Que na verdade os monstros vinham com os ataques zerados E as mágicas e armadilhas se invocavam na mesa como monstros Então sei lá, eu achei muito bizarro isso aí E eu vou deixar passar aí, avisando que aos youtubers que jogam em duelo links que eu acompanho Eu não estou concorrendo nem nada, mas estou mostrando para vocês aí Para vocês verem o que pode ser Essa é a primeira vez que aconteceu Eu gravei já pela metade, quase no final do duelo Vocês podem ver que a baga e o controle entraram como monstros na mesa Aí do oponente você pode ver que tem uma armadilha E a ordem de carga é outra armadilha que eu esqueci o nome Aí ele desistiu, aí eu ganhei, beleza? O segundo eu já gravei logo quando eu invoquei o sangue e coloquei em módulo de defesa E depois que eu percebi que eu não precisava usar a despromoção das três estrelas Para invocar os monstros Mesmo sendo nível alto Aí quem viu o vídeo aí e se interessou também e quiser conhecer os meus conteúdos no canal Fique à vontade para se inscrever Agradeço muito aí E avisando aí que eu estava jogando com um deck de máquina que eu vi uma vez o Severance montando aí Eu acabei copiando aí Curti para caramba o deck Mas a baga entrando aí como criatura 00 aí É um absurdo isso, mano Eu queria saber se isso é um bug do Duel Links Ou um hack, velho Porque é foda, mano Nunca tinha acontecido isso comigo E hoje aconteceu já três vezes Já fazia a maior cota também que eu não jogava ranqueada A última vez que eu tinha jogado ranqueada Mesmo para valer Foi quando teve o... As eliminatórias para o campeonato mundial Aí eu joguei até chegar no rei dos jogos E depois... Achei muito bizarro, ó A baga virando... Bicho do tipo inseto Sanga ganhando ataque do nada Tipo é muito bug ao controlão aí, ó Aí de repente Olha o ataque do Sanga E olha o ataque da baga A baga vira um monstro de fogo Aí o Sanga tá com um monstro de 14 estrelas A... A baga vira um monstro de 10 estrelas Sei lá, mano Aí a terceira partida eu perdi Deu erro de conexão Não sei se realmente eu volto a falar se isso é erro da Konami Algum bug que tá tendo no Duel Links aí E... E... A Konami precisa arrumar isso aí Ou sei lá, mano Eu sei que eu não quero ser prejudicado por causa de um bug desse aí Correr o risco de tomar banimento aí na conta Aí você pode ver que agora, ó Eu nem ativo a habilidade, ó Eu já nem vou ativar Eu já vou invocar, ó Engraçado que a habilidade do Dragão Revolver Ela vai funcionar Primeiro eu vou invocar a parede espelhada aí como monstro Aí eu vejo a Flux O que que eu faço, né? Eu não vou passar o turno A habilidade, tipo assim, o... A parede espelhada vai pedir pra eu pagar os 2k de life Eu não vou pagar Mas eu volto a querer saber, mano Que porra é essa, mano? Que que é isso que tá acontecendo no... E eu também queria saber se mais alguém passou por isso, mano Se mais alguém teve um bug desse aí na... Na sua partida Porque... Caralho, mano Que porcaria, mano É... Eu acho que pelo jeito... Eu acho que isso deve ser um bug Porque parece que até o oponente não sabe o que que tá acontecendo Ele tá... Aí ele põe os monstros virados pra baixo Batendo a minha parede espelhada Aí eu vou comprar Dragon Revolver Mais um Não, eu não vou pagar os 2k da parede espelhada A parede espelhada vai pro saco Aí você vê que não dá pra ver direito os detalhes ali em cima aqui do monstro, né? Aqui que aparece que não dá pra ver os detalhes Quando você clica nos monstros aí fica um... E esse bobo aqui vai ficar muito louco Ele vai ficar com mais de 4k de ataque, mano Aí ele batendo no meu Dragon Revolver aí Cara, que bizarro, velho Mano, não tinha como não gravar, não tinha como não pensar em fazer um vídeo Falando sobre isso, olha... Que bizarro Sei lá, mano E olha que é que eu posso usar a habilidade do Dragon Revolver Isso que eu achei muito louco, velho O bug é muito... muito chapado, mano Caramba Ah, o cara invocou uma trap, velho, em módulo de defesa Caraca, mano, agora que eu tô olhando melhor, mano Ah, isso aqui ó, fica muito bugado isso aqui Não dá pra ver o nível, não dá pra ver nada, mano Aí eu tento usar, ver... Aproveito pra testar pra ver quantas habilidades isso aqui aguenta Aguenta todas Eu vou colocar meu controle prismático aí Só pra zoar Aí do nada esse bobo da corte fica... Alucinado aí Aí ele vai neutralizando todas as minhas... Caramba, viu? Caramba, viu? E aí você vê que tipo, você nem sacrifica monstro pra invocar outro monstro, né? Fica uma palhaçada louca aí Aí agora que... Já tá ficando... Tá ficando parrudinho aqui Aí voltou a zerar... O ataque dele, eu tô tentando destruir Isso aqui com os dois ataques Ele neutralizou o primeiro, vai neutralizar o segundo Segunda habilidade E aí eu tenho visto se dava pra tributar e usar a habilidade do controle Nem pensei nisso Só espero que isso não aconteça de novo, né? Porque, caramba... Cara, que bug muito louco Nossa senhora, mano Nível 3 aí pro... Pro meus dragões... Agora no turno dele... Que meus dragões revolver estavam 4.113 aí Que nem o bobo da corte dele... Aí agora vai... Que bizarro aí, agora deu erro de conexão Então galera... Por hoje é só, espero que tenham gostado Não deixe de curtir, compartilhar e divulgar os vídeos do canal Quem não é inscrito também, por favor, se inscreva Não deixe de clicar no sininho pra receber todas as notificações E qualquer dúvida e sugestão sobre os jogos Fique à vontade pra postar nos comentários Todos serão respondidos assim que possível, ok? Muito obrigado por tudo, ótimo fim de semana